Agora eu queria mostrar uma coisa para o senhor Foi muito bom o senhor falar dessa obra Isso é esclarecedor, aqui não temos mais dúvida Muito bem, mas eu queria pedir Por favor, que o doutor Thiago Assistisse agora aqui nos estúdios Essa reportagem, coloquem Esse assessor que foi revistado Para que o CAE, nesse momento Vejam o que ele fala Está aí a reportagem? Põe para mim, por gentileza Paulo Roberto, nós estamos Em Colombo, aqui na região do Alto Maracanã Porque o senhor Nilton Melo Que é presidente da associação parceiros do RIM Aqui de Colombo, aceitou nos receber Gentilmente nos atendeu aqui na associação Para contar exatamente, esclarecer Aquela situação do vídeo em que aparece Ele, a esposa e também O Oliveira da ambulância Quando o CAE mandou tirar as coisas Do bolso, acho que foi tirado E caiu o papel no bolso Inclusive acho que era até uma cartela de chão de prêmio Que nós estamos realizando E caiu o chão, ele me deu o meu coloquei no bolso Só isso Agora tem um outro momento ali Que o senhor estava me explicando Que a sua esposa aponta para o senhor O que é aquele momento? O policial perguntou em quem estava o dinheiro E ela respondeu que estava comigo Porque era eu que sempre fazia essa operação O senhor tinha dinheiro no bolso? O dinheiro que o Oliveira nos devolveu Que ele ficou com a parte maior do salário E a parte que ele nos devolve todo mês Num outro bolso? Não era aquele que estava Não, não era aquele bolso da causa Todo mês A gente ia no banco Sacava o dinheiro Ia até o gabinete do vereador Oliveira da ambulância Devolvia Entregava para ele Todo o montante que vinha Ele contava o dinheiro Pegava a parte que nos cabia Que era o combinado 1.200 reais Ficava com o resto E o resto não devolvia Doutor Tiago Primeiro ele fala que é papel Ele fala que o dinheiro estava no bolso Depois ele fala que era papel Que estava aqui Esclarecendo finalmente Depois ele fala que é dinheiro no bolso Isso aí por quê? Está apavorado? Isso aí é irrelevante É irrelevante É irrelevante para a investigação O que importa para nós É que foi localizado o dinheiro dos assessores Na gaveta do vereador Esse era o objetivo da diligência Esse objetivo foi atingido com sucesso Está certo? Essa revista é irrelevante Se isso era dinheiro ou não Tanto é que depois Foi confirmado que era dinheiro Que ele tinha dinheiro da mulher dele Que era assessora com ele Lá no Gareco O delegado restituiu para eles esse valor Cerca de mil reais Que realmente estavam com ele Porque ele havia acompanhado a esposa Até o banco naquela tarde Doutor, eu quero agradecer a sua presença aqui E dizer o seguinte Que essa câmara aqui Que tem o dono na massa Porque assim, doutor Nós temos que nos apoiar Num órgão sério Que é o Ministério Público Nós temos que nos apoiar no Gareco Que é onde vocês investigam E trazem a verdade Tantas podridões que existem E queremos continuar acreditando dessa forma Mas ontem ele colocou em dúvida o Gareco Mas agradeço a sua presença E definido aqui O senhor esclareceu A minha função de apresentador, doutor É mostrar a transparência Em momento algum Aqui, ah, vou apertar o promotor Não, pelo contrário A transparência O que o senhor colocou Para esse apresentador Para mim está claro Eu espero que o senhor fique à vontade A câmara é sua Eu gostaria só de deixar claro Para a população Que tanto o trabalho desses policiais São policiais do Gareco Nós confiamos plenamente nesses policiais Como de toda a equipe do Gareco É um trabalho sério Que, graças a Deus Em razão dessa seriedade Tem recebido sempre o apoio Da sociedade paranaense Em todas as suas ações E nós esperamos Que assim continue Eu gostaria só de ressaltar Mais uma vez A forma de atuação Desses policiais No momento da abordagem Entre toda a execução da diligência Não tem nenhuma autoridade Foi perfeita a atuação dos policiais Eu confiavo no Gago Acompanhado pelo delegado Eu deixei de assistir o Gilberto Teveira Para assistir o Lago Agora eu gostei mais também E a boa tarde Obrigado, obrigado Monsenhor da sua equipe Que vamos empregar Bem Obrigado Obrigado